Um rali em casa! Essa é apenas uma das ações da Ford para entreter as crianças nesse momento de quarentena. Olha só! Pensando nas famílias e principalmente nas crianças que precisam ficar em casa durante a quarentena, a Ford criou um site com diversas atividades para que elas possam se distrair de forma divertida e educativa. O Family Fun Hub da Ford reúne várias atrações e dicas de entretenimento criadas por especialistas, como um divertido rali em casa com diversas orientações úteis. Além de desenhos de carros clássicos da marca para colorir, como o Ford GT, o site traz labirintos, jogo de caça-erros e de ligar os pontos. Há também instruções para montar um carro de papel usando a técnica de origami. Quem procura uma atividade mais elaborada vai gostar do roteiro para criar um vídeo em stop-motion, usando sequências de fotos para criar a sensação de movimento. A página traz ainda várias sugestões de games feitas pela capitã do time Fordzilla, no Reino Unido, time de games profissionais patrocinado pela Ford na Europa, com comentários e indicações de acordo com a idade e perfil do jogador. O objetivo da página é ajudar as famílias a permanecer em casa com segurança, aproveitando o tempo para brincar, se desenvolver e atravessar esse período com mais tranquilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho